Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal. Obrigado a você que já é inscrito aqui, você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência e já quero te pedir que se gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom galera, hoje nós iremos falar mais uma vez sobre o aplicativo do Mercado Pago, referente à função do Mercado Crédito. Na última atualização feita pelo Mercado Pago no app, muitos clientes tiveram aí uma surpresa, né? A função Mercado Crédito desapareceu aí da tela inicial, né? Muita gente ficou preocupado, pensando que tinha perdido a função do Mercado Crédito. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando essa atualização do Mercado Pago no aplicativo. Vou estar deixando aqui no card para você ver, né? Aonde encontrar a função do Mercado Crédito. Mas galera, recentemente o Mercado Pago atualizou novamente o seu aplicativo. E agora você pode estar encontrando novamente a função do Mercado Crédito na tela inicial. Então, vem comigo. Bom galera, eu estou aqui no aplicativo, agora eu vou estar logando aqui com a minha digital. E aqui vocês podem ver, né? Na tela inicial tem a opção Depositar Dinheiro, Transferir Dinheiro, Sacar Dinheiro e novamente, olha quem apareceu aqui na quarta opção, ó. Mercado Crédito, é isso mesmo. Na atualização anterior, vocês observaram, né? Que tinha apenas três opções. Tinham removido aqui o Mercado Crédito. Agora, eu acho que devido muitas reclamações, né? E por clientes, através do chat deles, eles decidiram colocar novamente aqui o Mercado Crédito, né? Mas vamos ficar ligados aí galera, porque sempre está atualizando esse app, né? Às vezes essa opção está disponível e às vezes não, ok? E é isso aí galera, mais um videozinho comunicativo, apenas para atualizar aí para vocês, né? Que foi colocado novamente a função Mercado Crédito na tela inicial do app, ok? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço para todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!